E aí pessoal, de boa? Como é que vocês estão? Voltamos aqui para o Ziggurat. Cara, é legal esse joguinho. Tem até desafios diários, né, velho? Mas nós liberamos uma pessoa nova. Vamos ver o que ele faz. Poderosa usar de varinha mágica, menores, reserva de mana para as outras piscinas máximas. Tá. Então a varinha principal é o foco dela, né, cara? E é para durar mais. Muito bom. Olha o olho do crepúsculo. A gente vê outra hora. O que é isso aí? Tem uma coisa ali. Mas, hein? Aumenta muito a velocidade quando ativado. Tá. E então ativa pra caralho a velocidade. A princípio, é uma sala de bicho normal ali. Ela só tem 40 de mana com arma especial. Isso pode se tornar um problema. Mas, de boa. Tá. Aqui é uma sala normal. Um cálice. Ah, o cálice é o bagulho aqui. Um lugar secreto é revelado em seu mapa. Ah, o que é isso aí? Um. 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 coisa secreta assim. Então parede com rachadura. Beleza. Aprendendo coisa diferente, cara. E é isso que é massa do roguelike. É segredos, tá ligado? É coisa aleatória que acontece. Nem sempre tu vai achar justo, tá ligado? Mas... Tem uma porta aqui? É importante olhar se tem porta. Aparentemente não tem porta. Não tem aquela bandeira lá na... Puta que pariu lá. Vamos ter que entrar aqui. Beleza. Ai cacete. Tá. Tinha uma porta ali mesmo. Mas não onde eu imaginei que ia ter. Vamos ver. Porra. Grande que eu dou ali. Uma sala que leva outra ali. Eu achei que ia ter uma porta aqui pelas bandeiras, tá ligado? Olhei pra cima ali e vi bandeira. Ah, tem bandeira nas portas, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já que ela tem uma mana maior pra varinha normal, cara. Dá pra loprar que se tira o triplo aí. O cacete. Ela recupera bem mais rápido a mana da varinha. E subiu muito de nível. Podemos olhar pra cá, aqui... Ah é, entra a ligação com o outro ali já. Não nos ajuda muito. Achamos. Deigo com o traco do baú. Ah é, vamos ver a melhoria, né, cara? Obviamente. Gems conhecendo uma experiência em sua... Vamos botar isso aqui. Eu também não sei se as relíquias, tá ligado? Elas são... Reusáveis, né, cara? É que eu to aquele traco no E ali. Tá ligado. Oh, droga. Não, não. Ah é, eu sou aí pro saco. Pelo menos eles dão bastante vida quando tu vence, né, cara? Tem mais coisa aqui? Nenhum Orb XP? Não, beleza, vamos lá, então. Ataques de cajado são rápidos e precisos, mas causam menos dano. PD é flamejante. Aqui a gente ganhou outro cajado. Isso não é um cajado, isso é uma arma. Lugar pequeno. Lugar grande. Aqui é o lugar de blob que eu enfrentei antes com a mulher. Vamos chutar pro quadradinho menor, então. Legal que o bagulho é mais rápido do que eu, né? Pelo menos estamos ganhando bastante... Pelo menos estamos ganhando bastante... Da outra vez eu não lembro se estava na mesma direção. Porra! Tá, sala gigante. Que que tá brilhando isso aqui? Que que tá brilhando isso aqui? Ah, danada, foi uma sala pequena, né, não, sem muito estresse. Tem alguma coisa aqui? Não, aparentemente não tem porta secreta. Uh, isso aqui é bom, recuperar a vida e destruir um objeto. Ah, não tem porta aqui, não aparenta ter porta. Tá, tem que destruir os abelhiscos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que desgraceira, hein. Tá, tem uma porta por aqui, velho. Lá em cima. Ai pai do céu, cara. Não parece ter porta aqui. Coleta! Coleta! Tá, tá ali. Ah, Maria! Pai do céu! Vamos usar isso aqui. Dano de queda, por vezes não tem, né? Porque pelo jeito que eu saltei ali... ... 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 que nojo cara eu sou praticamente um homem morto andando né cara com essa quantidade de HP aí que eu fiquei que perdida velho e vamos ver o que a gente ganhou aqui quando você toma se torna por um tempo atrai itens de maior distância é foi só dois itensinho mas era isso aí vai ficando por aí tá ligado valeu para todo mundo que assistiu tá ligado isso aí tá complicadinho parece que não tão avançando mas um pouco a gente vai pegando a moral é isso que importa então é isso brigadão mesmo até a próxima aí falou